Olá, aqui é Rafael Magalhães e para quem não me conheceu durante minha adolescência e juventude não faz ideia do quão tímido eu era diante das pessoas que eu não conhecia e superar esse estado de timidez foi essencial para o meu crescimento tanto pessoal como profissional então, exatamente por isso eu acho que esse vídeo é muito importante para você recentemente eu respondi a pergunta de uma jovem e eu queria compartilhar isso com você sobre essa resposta, essa reflexão eu vou até ler para poder utilizar as mesmas palavras que foram perguntadas preciso de um emprego e vejo plaquinhas em lojas mas sou extremamente tímida então, não entrego nenhum currículo em lojas quais dicas me daria para conseguir? antes que esse vídeo me intimide eu vou pedir um favor para você se inscreve aqui, algum lugar dessa página tem um lugar para você se inscrever e você acompanhar e receber sacadas e dicas sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano ok? e curta aqui o vídeo curta que vai ser muito bom para outras pessoas que também querem saber sobre isso também querem superar a sua timidez ok? estou esperando a primeira coisa que devemos entender é que a timidez é um comportamento e como todo comportamento ela é formada aqui, na nossa mente então o que devemos fazer? é trabalhar o nosso cérebro para entender e para poder sair dessa situação entendendo isso eu posso dar a dica a mesma dica que eu dei que a pessoa que respondi de dois questionamentos para sair desse estado a primeira coisa é questionar se essa timidez realmente me dominar e dominar cada passo dos meus dias se eu continuar aceitando essa dominação da timidez comigo aonde eu vou chegar? o que eu vou conquistar se eu deixar que a timidez me domine? a segunda pergunta é se eu conseguir superar essa timidez se eu conseguir realmente superar mesmo com medo mesmo que eu possa nos primeiros momentos seja uma coisa mais mecânica mas eu vou lá e tento e coloco a atitude na frente o que eu posso superar? o quanto eu posso conquistar no momento que eu superar a minha timidez? você consegue pensar sobre isso? consegue pensar no seu futuro? essa dica é justamente um estado necessário para que você possa mudar mudar de um estado que você pode não agir por causa da timidez ou que você pode conquistar muitas coisas superando o seu estado de timidez e eu tive que fazer isso na minha vida e isso fez um diferencial imenso para o meu futuro e você? qual será o seu futuro? o que eu posso fazer? Obrigado.